Música Senhoras e senhores, amigos do canal Caps Lock Eu espero que vocês estejam prontos para mergulhar no profundo abismo dos clones de bosta Estes são, os clones de Mario Kart E vamos começar deixando todo mundo puto comigo Inclusive o nosso editor predileto, Jojo Vamos falar mal de Mega Man Hein? Doudio, você está se aproximando de mim? Eu não posso te dar uma lição afastado desse jeito Doudio, você sequer jogou o Rockman Battle & Chase? É... Sabe, eu joguei, mas... Eu nem achei isso tudo, para falar a verdade Para mim, foi meio medíocre Este é Rockman Battle & Chase, o clone de Mario Kart do Mega Man Então, antes de mais nada, nós precisamos definir algumas coisas a respeito deste jogo Primeiro, não é um jogo ruim É apenas um clone ruim de Mario Kart E a ideia de um jogo de corrida estilo Mario Kart com Mega Man é incrível E eu quero que a Capcom faça um novo Você pode imaginar um novo Mega Man Battle & Chase com o universo de Mega Man X É uma ideia de 86 bilhões de dólares Eu sou um gênio O que é interessante de se falar a respeito deste jogo É o que ele faz de interessante Ele não aproveita A ideia de representar as batalhas de Mega Man em uma corrida de kart é bacana Mas as corridas são essencialmente boss battles, um contra um Com alguns inimigos extras jogados na pista Para servir como alguma coisa extra para se fazer durante a corrida Cada personagem tem um tiro e um especial carregado Mas você não tem power-ups clássicos que um clone de Mario Kart poderia ter Você pode customizar o seu carro em diferentes partes e em diferentes funções Mas essa ideia também não é aproveitada como deveria Apenas imagine se as pistas fossem mais largas Com 4 ou 8 inimigos com carros customizados em todas as pistas A variedade de gameplay seria muito melhor No entanto, o que temos aqui é apenas você tentando descobrir Qual combinação de peças destrói o chefão que você quer derrotar Como num clássico Mega Man Existe um detalhe muito importante quando você traduz uma franquia para um gênero diferente É importante transportar os elementos significativos de uma franquia para a outra Porém, ao mesmo tempo, você precisa dar prioridade para o gênero que você está fazendo Não no gênero de onde você está tirando as ideias Ou seja, este jogo devia ser mais um jogo de kart Do que uma batalha de chefes de Mega Man numa pista de corrida Este é um clone ruim de Mario Kart devido ao terrível potencial desperdiçado Então vamos falar de um jogo que abraça em 100% o potencial de tudo que ele tem para oferecer Este é Bibibloxburg Big Brown Racing 3 Ou BBBBBR O que diabos é Bibibloxburg? E por que diabos esse é o terceiro jogo? Eu fico feliz que você tenha perguntado Aqui está a resposta idiota para a sua pergunta imbecil Bibibloxburg é uma série alemã infantil de 1985 Que nasceu como um audiodrama sobre uma bruxinha e suas aventuras Ou seja, se você queria jogar um jogo de kart de Harry Potter alemão Aqui está Talvez você conheça essa série como o filme de 2002 Bibib a Bruxinha Juju, mostre ao bom povo o trailer do filme de Bibib a Bruxinha É curioso notar que existe uma tonelada de jogos da Bibibloxburg Primariamente para o Game Boy Color, Game Boy Advance e Nintendo DS Esse jogo é o Big Brown Racing 3 Que se você for procurar a fundo Vai descobrir que o primeiro jogo da série Bibibloxburg The Brown Racing É um jogo escroto de iPhone E o segundo jogo eu não faço a menor ideia de onde esteja É o mistério da humanidade É difícil dizer algo positivo a respeito desse jogo Embora esteja na verdade parte de uma enorme franquia Cheia de jogos, filmes, desenhos e seriados Mas tudo a respeito desse lixo de clone de Mario Kart é terrível Os visuais são ridículos para um jogo de 2018 O jogo controla como um caminhão sobre o gelo Os power-ups são praticamente inúteis O rubber band encarrega você pra frente e pra trás E pura sorte se você vai ganhar uma corrida ou não Porque seus adversários vão voar à sua frente subitamente Sem qualquer esforço ou espera Esse é claramente um jogo de celular Que foi adaptado para consoles e PC Embora Bibibloxburg seja uma franquia enorme Com mais de 30 anos de existência E múltiplos jogos e produtos internacionais Ninguém sabe que esse pedaço de lixo existia até agora Ou seja, seja bem-vindo ao canal Caps Lock Speed Pucks Ou também como ele é conhecido Speed Freaks É um clone de Mario Kart de 1999 O que você precisa saber sobre esse jogo? Bem, esse clone descarado de Mario Kart ST4 Que saiu 3 anos depois É o que acontece quando você copia exatamente Mario Kart ST4 Mas tira completamente o charme e personalidade do jogo Desenvolvido pelos gênios da FunCon A empresa é responsável por incríveis títulos Como Conan Exiles Age of Conan E Pocahontas para o Sega Genesis Speed Freaks é um clone ruim de Mario Kart Porque ele é literalmente apenas isso Tudo no jogo é literalmente tentando imitar O que Mario Kart fez 3 anos antes A única novidade que esse jogo insere É uma barra de boost Que você coleta pequenos tokens pela pista Que enchem uma barra que quando carregada Permite você dar um boost a qualquer momento Fora os itens que você pode carregar normalmente O jogo não é visualmente ruim É apenas desinteressante As pistas não tem criatividade alguma O elenco de personagens não tem charme É um clone sem alma O corpo é uma versão mais polida de Mario Kart Mas serve apenas como uma distração Para que você não veja que este jogo nada mais é Que uma tentativa frustrada de clonar Mario Kart nos anos 2000 Ao que todas as empresas estavam fazendo Entre 1996 e 2001 Quando a Nintendo lançou o Mario Kart Super Circuit No Game Boy Advance Que é no mínimo tão bom ou melhor que Speed Freaks E logo depois de 2003 com Double Dash Que é muito melhor Aliás, uma curiosidade diretamente do túnel do tempo É que o review da IGN americana para este jogo Declara que ele é melhor que Mario Kart 64 Did Kong Racing e Crash Team Racing E deram a ele uma nota 9 Com uma nota 10 para os gráficos Então... É... Pois é... Sabe qual é o real problema desses jogos? Os karts Mas vamos então resolver esse problema Removendo os karts Running Wild Um jogo de furries correndo a pé Não, sério Lançado em 1998 Este jogo é um trabalho da Blue Shift Incorporated A empresa por trás de portos de títulos como Mercenarios 2 Para o Playstation 3 E... Homefront Curiosamente, este é um título que chega muito mais perto de pular fora da categoria de clone de Mario Kart Você ainda tem o estilo arcade de corrida Você ainda tem um elenco de personagens diferentes Você ainda tem corridas e circuitos em locais inusitados Mas existe uma diferença grande aqui Por exemplo, sua velocidade é controlada de forma consistente Quanto mais você acelera, pior é o seu controle E os power-ups são fixos na pista e ativados automaticamente ao serem tocados Se você consegue imaginar um jogo onde seu personagem corre automaticamente Você apenas controla a aceleração e as curvas Você consegue imaginar o que acontece com o Running Wild Dizer que este jogo é estupidamente superficial Seria um insulto a coisas superficiais Embora seja uma corrida que você quase nunca encontra os outros corredores na pista Existe um tremendo senso de solidão enquanto você corre As pistas são pouco criativas e apertadas Quais não dando espaço para você navegar corretamente enquanto avança pela pista E os power-ups sendo ativados automaticamente quando você os pega Significa que não há estratégia nenhuma Você apenas tem que dar sorte de conseguir o power-up certo na hora certa E torcer para o jogo não ferrar com você imediatamente A única coisa que este jogo tem a seu favor é ser marginalmente associável a Mario Kart Porque tirando este elemento, ele não tem absolutamente nada indo a favor dele E por fim, aqui estamos No fim de todas as coisas Na alvorada da mais absoluta escuridão Nós encontramos um motivo por trás de você ter clicado neste vídeo Nossa Thumbnail Vamos falar do maldito Garfield Kart O Dark Souls Dos clones de Mario Kart Este pedaço de lixo nuclear é como um pacote de Doritos sabor bosta É uma merda porque é um pacote de Doritos Mas também porque está coberto de bosta Aliás, este vídeo é um oferecimento de Doritos Doritos, papelão picante que você pode comer Agora de volta para Garfield Kart Esta massa concentrada de strume é um jogo de celular horrível que foi jogado em consoles e PC Garfield Kart não tenta nem esconder sua descarada tentativa de ser um clone de Mario Kart Mas se você fizer a gentileza de observar a sua tela agora mesmo Você poderá notar que às vezes o vídeo parece rodar a 15 frames por segundo Não, não tem nada de errado com o seu dispositivo ou a sua conexão Acredite, este vídeo foi gravado em plenos 60 frames por segundo E em sua pura glória O problema é esse aglutinado de fezes titânico disfarçado de jogo Que não aguenta quando duas coisas acontecem na tela ao mesmo tempo Garfield Kart Tem algumas escolhas bizarras no controle O Rubber Bendy está completamente fora do controle Com o personagem voando à sua frente desenfreadamente de forma louca Indo para todos os lados, quando bem entendem Sendo quase impossível se manter na frente com muito tempo Por outro lado, o jogo exige que você domine certas habilidades Como fazer Drift para conseguir boost para se manter na corrida Porém, para fazer Drift Em qualquer jogo estilo Mario Kart Você deveria segurar o freio e fechar curvas Na direção oposta da curva para divisar Ou usando um botão dedicado apenas para isso Apontando seu carro na direção contrária da curva para entrar em Drift Em Carfield Kart, não! Você apenas deve virar o carro para dentro da curva por alguns segundos Até o Drift Boost ser ativado Ou seja, você precisa andar em linha reta E ao mesmo tempo fazer curva para conseguir um pequeno boost Que vai fazer você andar ainda mais rápido E se não souber fazer isso Você jamais vai ganhar uma corrida Os Power Ups também são ridículos A vasta maioria sendo ineficaz ou inconsequente para a sua corrida As pistas são largas, mas os controles são duros E a performance, como eu disse, é absolutamente ridícula E inaceitável para qualquer jogo Seja ele um port de celular ou não Os menus são o que realmente entregam A origem dessa anamnese fecal O jogo tenta vender boost de itens para que você compre com moedas ganhas durante a corrida E se você se atrever a não comprar um boost O jogo ainda reclama Pau no seu cu, Garfield Kart! Você é um câncer fecal diluído numa maionese de bosta Usada com pastinha de acompanhamento Para um pacote de delicioso Doritos Deepass Disponível agora mesmo no mercadinho mais próximo de você Doritos Porque às vezes você simplesmente quer saber Qual é o sabor de uma placa de madeira MDF coberta em queijo artificial E aqui está, mais um passo dado na nobre descoberta do abismo dos clones terríveis de Mario Kart Continue mandando suas sugestões E se você curtiu o vídeo, bem, por que não deixar um like nos ajudar? Gostou do nosso trabalho? Se inscreva agora mesmo e nos ajude a continuar crescendo Mas até o nosso próximo encontro O meu nome é Araújo Esse é o canal Caps Lock O único canal não covarde o bastante Para explorar o universo lixo dos clones de Mario Kart E eu gostaria muito de ter você Aqui de novo No nosso próximo vídeo E um muito obrigado a você por assistir o nosso trabalho aqui no Youtube E também a todos os amigos do canal que fazem o nosso trabalho possível Nos apoiando em padrim.com.br Barra Caps Lock Não deixe nos acompanhar na Twitch ao vivo Em twitch.tv Barra Caps Lock Live E também o nosso podcast O PodCaps Disponível no Spotify, iTunes E todos os grandes sites de podcasts no Brasil Muito obrigado por assistir o canal Caps Lock